De um lado, o peso de uma seleção. Do outro, a força de uma equipe tradicional. Aqui o jogo é amistoso, mas o clima é mesmo de final de campeonato. Jogo importante. E olha só que honra. A equipe do Jundiaí Clube foi uma das escolhidas pelo Chile para uma série de amistosos no Brasil. Feitas as apresentações, o jogo começa. E começa com pressão. De um lado, uma, duas enterradas. Logo de início. Jogadas rápidas e cestas que não acabam mais. Do outro lado, a bola entra mais um pouco no sufoco. O que mais contava mesmo era o apoio que Jundiaí tinha fora de quadra. A torcida que vibrou a cada conquista. E bota a emoção nisso. Essa garotada que o diga. Para relaxar um pouco, no intervalo, a criançada saiu da arquibancada e foi para a quadra para bater um bolão. E até ganhou medalha. Foi bem legal, né? Eles estão marcando bem. Podia caprichar um pouquinho mais. Mas está bem legal. O jogo volta com o time jundiaiense para cima. Não deu moleza, não. Mas o jogo terminou com a vitória da seleção chilena. 56 para o time da casa e 73 para a equipe adversária. O resultado do placar, na verdade, não foi tão importante. O que valeu mesmo foi a experiência que o time de Jundiaí teve diante de uma seleção internacional. Você faz um jogo nesse nível internacional, uma equipe que se prepara para um sul-americano. E isso faz com que a gente ganhe uma experiência diferenciada. Que a gente realmente precisa chegar no nível mais forte. Geralmente a gente faz todo ano também com equipes universitárias americanas. E é a mesma dificuldade. Então a gente começa a pensar no campeonato da associação e entrar num nível mais forte também. Para que a gente faça diferença depois nessa disputa a nível regional com a nossa equipe. Por ser uma seleção a gente está de parabéns. Claro, a gente vê bastante erros que a gente comete. Mas tirando isso, está de parabéns o time. E é isso aí. A seleção chilena está no Brasil para se preparar para o campeonato sul-americano. O atleta do Chile, Nico, conta que jogar contra times do Brasil foi uma experiência importante. Para o público do Bolão e para o time de Jundiaí também. Foi uma noite e tanto. Com o público muito agradável, uma noite muito bacana. E isso é muito bom para Jundiaí, bom para a modalidade, bom para o time de Jundiaí. Que vai começar um ano de disputa aí. E essa troca de experiência, essa troca de conhecimento é muito importante.